Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. O tema de hoje, vamos ensinar a dar dicas e truques de como deve pintar os azulejos da sua casa. Portanto, cozinhas e casas bem vão ter uma renovação. Já sabe qualquer tema, qualquer questão, qualquer dúvida relacionada com o tema de hoje, são feitas as vossas perguntas nas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Aliás, onde estamos a fazer a nossa transmissão em direto, em formato live streaming. Para nos falar sobre o tema de hoje, temos alguém que já é repetente nos workshops da casa, já faz parte da família, diria até que da família, é o Juan Merlin. Duas boas-vindas, uma vez mais, ao Pedro Patrício. Olá Pedro, boa tarde. Uma vez mais, bem-vindo à nossa sala dos workshops. O Pedro, para quem não o conhece, o que eu acho que é pouco provável, para quem costuma assistir aos nossos workshops, é colaborador da Robiallac, certo Pedro? Certo. E vem hoje aqui dar-nos as nossas dicas e truques, materiais que devemos utilizar, técnicas de manutenção e de preparação das superfícies, não é? Exatamente. Pedro, só antes de avançarmos, deixa-me só dizer para quem está a assistir ao nosso workshop, que nos próximos dois workshops, o deste e o próximo, é relacionado com os azulejos. Portanto, hoje vamos dar as dicas e os truques para fazer a pintura, e no outro workshop iremos dar as técnicas de renovação, correto? Exatamente, Rui. Vai ser a presença nos dois workshops, não é este e no próximo. Exatamente, isto vai ser dividido em dois temas, se assim podemos dizer, em que o primeiro vamos falar sobre a pintura de um azulejo, ou seja, a gente manter a parede como ela está, com o azulejo, mas simplesmente mudar a cor, renovar o azulejo, dar uma cor diferente, ou até manter a mesma cor, mas com um aspecto mais novo, se assim se puder dizer. No próximo workshop, será falar no barramento total da parede, deixarmos de ver o azulejo e depois ou pintarmos, ou darmos um acabamento decorativo diferente com alguma massa, como a gente quiser, ou seja, deixar de ver o azulejo e ficar uma parede, se me permitirem a expressão. Antes de mais, queria agradecer também o convite, mais uma vez, estar aqui é sempre um prazer, e então vamos começar a falar dos processos que a gente tem que fazer, que temos que fazer para... Então o primeiro passo, diria a preparação da superfície e os materiais que devemos utilizar, Exatamente, a nível da preparação da superfície, a gente tem que isolar o que não queremos pintar, que isso é comum a tudo que seja pintura, o isolamento é sempre uma questão básica, e quanto melhor isolarmos, menos vamos sujar, e depois menos trabalho temos no fim, e mais profissional fica o trabalho. Mas isso é uma prática que é comum para a pintura, o isolamento. Depois, outra coisa que temos de ter em conta é, os azulejos levam a junta, e deve-se reparar tudo a junta, por exemplo, se imaginemos que aqui já não tinha junta, ou aqui já tinha sido a junta, antes de fazer a pintura, tínhamos que reparar previamente as juntas, pôr o azulejo, as juntas todas bonitas, para depois podermos prosseguir para a parte seguinte. Aliás, o cenário que tu nos trouxestes já está feito por exatas. Exatamente, ou aqui já tem um cenário pronto, onde o azulejo era cinzento, limpei, desencurei... deixei este bocadinho só à vista para que os nossos clientes consigam perceber a diferença, e depois a pintura, pintei de amarelo, podia pintar da cor, da cor, vamos lá ver, ele exige três cores prontas, branco, cinzento ou creme, mas a depois permite fazer afinação num catálogo de cores, com milhares de cores à escolha do clete, não tem que se cingir essas três cores prontas. Gostava também de fazer um pequeno à parte, se me dás um minuto. Gente, hoje vamos nos focar na pintura de azulejos de cozinhas e casas de banho, que são os azulejos mais complicados de pintar. Não é de pintar, a tinta tem que ser uma tinta própria por causa das umidades, por causa das condensações, porque, por exemplo, eu depois vou explicar mais à frente, seguindo, depois do passo do primário, a gente hoje vamos nos focar numa tinta de dois componentes, que é uma tinta que tem bastante resistência para este tipo de problema, mas imaginamos que era um azulejo de um corredor, que não tem tanto problema, que não tem tanto problema de umidade, podíamos depois aplicar um esmalte normal em cima do primário. Aplicávamos o primário, depois aplicaríamos o esmalte normal. Estes têm particularidade de ser cozinhas e casas de banho devido à umidade, não é? Exatamente. E a gente na cozinha e na casa de banho, até para as gorduras, usando a cozinha, usámos produtos mais agressivos para limpeza, e este aguenta. Um esmalte convencional não tem tanta resistência a estes produtos químicos. Portanto, a diferença é só aqui na qualidade, digamos assim, as características da tinta. Exatamente. A aplicação é a mesma. Uma coisa que a gente devemos ter o cuidado nos azulejos, e temos de focar muito nisto, porque não sendo bem resolvido, pode trazer problemas à posterior. Tu se pensares comigo, tu se estiveres a tomar banho na tua casa de banho, ou se estiveres a cozinhar, o sítio onde vai logo parar a condensação é os azulejos. Exato. Ou seja, em tempo úmido, onde uma casa tenha muita condensação, não como aí fazer a pintura de azulejos nesses dias, em que o azulejo está úmido, porque o azulejo tem que estar totalmente cego. E temos que desengordurar o azulejo muito bem. E com isto não quero que as pessoas levem a mal a dizer a minha casa tem gordura, não, não tem nada a ver, é normal. Claro, é perfeitamente normal. E para desengordurar, nunca convém, eu já disse isto num workshop anterior, mas reforço, nunca convém usar nenhum produto daqueles que a gente usa em casa no dia a dia. Porquê? Os desengordurantes que a gente usa em casa no dia a dia, eles desengorduram muito bem, é verdade, mas deixam uma camada de silicone para ajudar a não ganhar gordura. Percebes? E essa camada de silicone que eles deixam, não deixa a tinta depois ser aderida convenientemente. E então tens que usar produtos que... Então não faz uma limpeza profunda? Não, que desengordurem, mas não deixem nenhum tipo de camada à superfície. Eu vou falar de um produto que vocês já conhecem, quem já assistiu a outros live stream já conhecem este produto, que é esse aí, em formato maior ou em mais pequenino, se chama Robilaba, que é um desengordurante universal e é o que se deve utilizar para desengordurar os azulejos. É universal, portanto, dá para... Exatamente, dá para várias superfícies. Exatamente, como o próprio nome indica, Robilaba, que é Robilac, lava. É um nome sugestivo, é fácil de curar. A embalagem mais pequenina, a embalagem mais vendida, porquê? Porque isto não é usado puro, isto é diluído. Uma colher de sopa do produto para um litro de água. Misturas uma colher de sopa do produto num litro de água, mexes e só depois é que fazes o desengorduramento. Então é assim, a embalagem pequena é interventável, não é? Exatamente, por isso é que a embalagem pequena é a mais vendida. Podes causar em Rui. Eu vou... Tenho aqui uns azulejos tão novos, aqui é só mesmo para vos explicar. Antes de avançar, na tua opinião, desengorduramos primeiro a superfície. Sempre. Que é o preparar a superfície. Exatamente, porque os azulejos já é uma superfície, o substrato, com bastante dificuldade em ter aderência. Se eles tiverem algum tipo de gordura, algum tipo de sujidade, algum tipo de condensação, a tinta não vai conseguir... o primário não vai conseguir agarrar o azulejo e depois a tinta também não vai conseguir agarrar o primário. Então o primeiro passo é fazer essa preparação. É o primeiro passo e o mais importante deles todos. Aqui também a gente perdeu um bocado de tempo porque é o mais importante de todos. Eu já tenho aqui um balde diluído com o Robilaba, com água, e vou explicar só como se faz o desengorduramento, mas acho que é uma coisa fácil. Nesse caso tu fizestes a diluição que tu aconselhaste. Uma colher de sopa para um litro de água. Um litro de água, exatamente. Com um pano, não é? Com um paninho úmido, é só passar como se estivéssemos a limpar a parede para dar uma expressão. e o azulejo estava desengordurado. Ele também tem a vantagem que ele seca e evapora rápido. Ou seja, tu depois de fazeres a limpeza, passado duas ou três horas, já podes fazer, seguir o próximo passo. Atenção a uma coisa, se for uma área grande, aqui temos um cenário pequenino, mas imaginemos que era uma casa de banho grande, convém também ir trocando o pano. Porque senão o pano começa a ficar com tanta gordura que a gente ao invés de estar a desengordurar, está a engordurar. Convém ir trocando o pano de vez em quando. Pronto, tenta ir depois desta tarefa de desengorduramento. O primeiro passo era o desengorduramento. Só aqui. Um acidente. O primeiro passo era um desengorduramento. O segundo passo, ter a certeza que o azulejo está seco, que isso é 100% importante, ter a certeza que o azulejo está seco, e o segundo passo será aplicar um primário para que a tinta possa, porque a tinta em si não adere sobre o azulejo. O primário... Para fazer a aplicação, a superfície tem que estar seca. Tem que estar seca. Mas ao utilizar o Robilaba, tu mesmo referiste que é de secagem errada. É de secagem errada, sim. Passar duas horitas, está seca. Agora, a nível de primário, nós temos o primário, que é o adequado para este tipo de superfícies. Nós temos outros primários que aderem a azulejo, tipo o exemplo do classe duro, podia-te dar um exemplo. Mas esse dá para várias superfícies. Dá para várias superfícies, e este é o único que a gente aconselha para levar depois, para resistir àquela tinta por cima. Porque o classe duro... E ele adere a azulejo, mas depois teria que aplicar um esmalte convencional. Não poderia aplicar uma tinta de dois componentes, percebes? Para aplicar uma tinta de dois componentes, tenho mesmo que aplicar aqui o primalac. O primalac existe em branco, que é o caso que está aqui ou que está aqui, e existe em três cores. Verde, óxido de ferro e cinzento. Pode interferir na cor, dependendo da cor que a gente vai dar a seguir. Imaginemos que eu vou dar cinzento, eu quero pintar os azulejos cinzento. Se calhar se der o primalac cinzento, vai-me uniformizar mais o fundo, para que depois a tinta seja mais fácil de cobrir, percebes? Vou usar um óxido de ferro. Aí já estamos a rentabilizar a tinta, não é? Exatamente. Usámos o primalac na cor óxido de ferro, para poder servir logo de regularizador de fundo. Então olha, aproveito já agora para fazer aqui uma questão relacionada com o primário. Se eu puder. O que acontece se colocarmos a tinta no azulejo sem primário? Ela quando lhe passar a unha, ela sai toda. Atenção, há tintas que são diretas ao azulejo. A Robelac não comercializa, mas existe no mercado. Atenção, também vem ver com o fornecedor o que é que estamos a falar. Na Robelac nós não temos tintas diretas ao azulejo. Aconselhamos sempre a aplicação no primário e depois a aplicação da pintura, percebes? Porque esta tinta que a gente vai falar mais à frente, eu ia deixar um bocadinho mais para a frente, mas até posso falar já. Ela tanto dá para pintar azulejos como louça sanitária. Queres pintar o lavatório, queres pintar a banheira, queres pintar o bidé. Também resulta, não é? Resulta na mesma. O processo é o mesmo. Desengordamento, aplicação do primário, que é o primalac, e depois a aplicação da gordura. É igual a forma de aplicação. Por isso é que a gente aconselha sempre esta tinta de dois componentes, porque ela tem muita resistência. Mas também agora já faço uma à parte, porque eu vejo às vezes os clientes nas lojas e vejo, as pessoas têm muito vício de, para ver se a tinta é resistente ao azulejo, pegar numa chave e vir aqui a arranhar. Atenção, isto é sempre uma pintura. Eu dou o exemplo dos automóveis. O automóvel, a tinta do automóvel não sai com a chuva, não sai com o sol, não sai com nada, mas eles falam que uma chave arranha. Claro. A mesma situação acontece também, não é? É a mesma situação. Mas tem bastante resistência. Podes passar um esfregãozinho, daqueles tipo o Scott Britt, da louça, podes usar produtos químicos, aqueles produtos de limpeza ou coisas em casa, que não vai atacar a pintura. Agora, se vier aqui com uma chave ou qualquer coisa rígida, que não seja muito agressivo. Exatamente. Vai arranhar a pintura, porque é sempre uma pintura. Nunca deixa de ser uma pintura. Pedro, surgiu aqui, entretanto, já outra questão. Eu aproveito para te colocar. Os azulejos da minha casa de banho têm desenhos. O procedimento resulta? Esta é uma questão que... Resulta. Exatamente, é uma boa questão. Agora, a pintura vai ficar uniforme. Agora, o desenho vai ficar lá sempre. A pintura não consegue disfarçar os desenhos ou os relevos. Nesse caso, só começa para poder preencher, não é? Aí teria que ser o que vamos falar da próxima vez, que geralmente é o que... Quando os azulejos estão bons e são lisos, as pessoas só com uma pintura conseguem dar logo outro aspecto ao ambiente. Geralmente, o que vamos falar no próximo workshop, porque o barramento total dos azulejos é mais usado até nesses casos, onde as pessoas têm desenhos e não gostam de ver aqueles desenhos, têm relevos e não gostam de ver aqueles relevos. E o barramento aí sim permite a gente esconder isso tudo e depois ficar uma parede lisa, ou depois dar uma textura, no fim, mas como a gente quiser, sem estarmos obrigados. Só que até há poucos anos teríamos, para fazer isso, teríamos que tirar os azulejos fora, andar a picar a parede, fazíamos muito lixo. Hoje em dia é bem mais simples. E até ainda bem que falas nisso, que vocês estivestes aqui, eu também assisti, aos dias da sustentabilidade e à preocupação da sustentabilidade, que hoje em dia é comum a toda a gente, e esse é um processo, a gente ao renovar um azulejo, em vez de o tirar fora, emaçar e pintar, estamos a olhar para a sustentabilidade do planeta, porque não estamos a criar atritos, porque depois aqueles atritos são muito difíceis de reciclar. Estamos a dar uma segunda vida ao material, não é? E sem criar atritos, sem criar lixo. E é muito importante nesse caso. Agora, na aplicação, se não tivés mais dúvidas, tenho aqui mais uma questão, só antes de avançar-se. Casas juntas tenham bolor, convém respirar antes? Convém limpar antes, há produtos desinfetantes próprios para as juntas. À limpeza de juntas. Exatamente, porque como eu falei, também num workshop anterior, o fungo é um ser vivo, ele desenvolve-se e desenvolve-se. Com o Robilava não se consegue essa limpeza? Também dá, mas não é o produto mais específico para... O Robilava é mais desengordurante do que desinfetante, percebes? Há quem use e dá, mas não é o produto mais específico para eliminar fungos. Porque o fungo, como é um ser vivo, ele desenvolve-se em ambientes escuros e em ambientes úmidos, é os ambientes onde ele desenvolve com mais facilidade. E se eu já tiver o fungo aqui na massa de junta, eu ao aplicar o primário, estou lá a aplicar escuridão, porque estou a pintar por cima e estou lá a aplicar a umidade, que é a umidade da pintura. E vai se alastrar, não? Estás a alimentar o fundo. E ele não vai alastrar com mais facilidade, percebes? Por isso é que deve-se fazer sempre... Quanto mais limpa e sá tiver o substrato, mais fácil vai ser a pintura e melhor vai ser o resultado final. Vamos ter um resultado mais duradouro, percebes? É muito mais fácil. Aqui já tenho o cenário pronto e aqui devido ao condicionamento do tempo, eu trouxe aqui os azulejos, já com o primário, para que a gente possa... Portanto, o que tu vais fazer aqui é precisamente o que se faria aqui. O que se faria aqui, ou seja, já tenho o primário aqui. Exatamente. Já tenho aqui o primário branquinho, para, por causa da questão do tempo, não conseguir aplicar o primário e deixar secar e lixar e passar à pintura. Assim aqui já está aplicado. Eu gostava de lhes explicar uma coisa. O azulejo é lisinho, mas a gente ao pintar fica sempre com algum relevo. Com algum relevo. Exatamente. Então agora, para dar um acabamento quanto mais liso possível, deve-se passar sempre uma lixazinha fininha, só dar uma despolidela aqui à pintura, para que cortar estas pequenas marcas do rolo, estas pequenas rebarbas da pintura, para que depois o acabamento final seja... Mas aí o uso do nosso material já vai influenciar também. Também. Aliás, o sucesso do nosso trabalho depende muito das ferramentas que utilizamos. Exatamente. Exatamente. Aqui, vamos pegar uma lixazinha, uma lixa 220. 220? Sim, 220. Mas pode ser mais fina ainda. Mas 220 é o comum. E vamos fazer em movimentos circulares, uma passagem ou de leve. Não é preciso estar a carregar. Uma passagem ou de leve, para só cortar, amaciar o primário, para assim permitir a expressão. Fazemos assim uma lixazinha em movimentos circulares. Não é preciso pressionar muito, o objetivo não é retirar o primário, o objetivo é mesmo só amaciar. Uma passagem... Isto num termo comum e termo popular é dar uma despolidela ao azulejo. É o termo popular, mas é o que se usa mais no diário. Pedro, peço ao que não falo quando faz o movimentalista, porque depois não conseguimos perceber. Peço desculpa. Peço desculpa. Isto está feito. Portanto, aqui também não é preciso nenhuma técnica especial, não é? Tu já explicaste. É feito com movimentos simples. Exatamente. Vamos então limpar o pó, que é outra coisa sempre muito importante. Que esse chá ainda se pode inserir na preparação da superfície. Da superfície, exatamente. Que é a limpeza. Quanto mais limpa tiver a superfície, melhor vai ser para a pintura. E mais rápido vai ser o trabalho, não é? Mais rápido vai ser o trabalho e mais profissional vai ser o trabalho. Porque está provado, até pelo senso comum e pela experiência de vida, que é quanto melhor a gente... Um pintor deve andar sempre com uma lixa, com um pano e com um rolo de fita no bolso. É os três utensílios que o pintor deve andar sempre no bolso. São sempre necessários. E a gente tem que pensar, como isto são processos uns a seguir aos outros, a desengruduramento, a aplicação do primário, a lixagem, a aplicação da pintura, quanto melhor a gente começar logo do início a fazer as coisas corretamente, mais fácil vai ser no final. Porque imaginemos que eu não lixava o primário. Quando fosse aplicar, deixava aqui algumas rebarbas ou alguns defeitos. Quando for aplicar a pintura, a pintura ainda por cima como leva a brilho, porque isto também é regra geral, fica-se a saber. Quanto mais brilho tiver uma pintura, mais resistente ela vai ser. Sempre. Seja que marca for, seja que tinta for, seja... Quanto mais brilho tiver uma pintura, mais resistente ela vai ser. E então no exterior, que não é o caso, porque não dá para o exterior... Sim, porquê? Porque o sol primeiro come o brilho, depois começa a comer a pintura ou o material. Se a tinta não tiver brilho, ele começa logo a atacar o material. Percebes? Por isso é que quanto mais brilho tiver uma tinta, já sei que há pessoas que não gostam de brilhos. A mesma situação aplica-se também nos vernizes. Nos vernizes. Até há poucos anos, a maior parte dos vernizes foscos, ou seja, mate, não babam para o exterior. Não eram aconselháveis para o exterior. Por causa disso. Porque com a tinta sem brilho, o sol, as condições atmosféricas, atacam logo o verniz. Bem-se mais comum encontrarmos os vernizes marítimos com brilho, não é? Exatamente. Exatamente. Quanto mais brilho tiver, mais resistente vai ser. Pedro, tem aqui uma questão. Diz-me. Esta tinta também serve para aplicar no chão? Não. Não. Temos tintas para aplicar em chão? Não isto. Para chão, não. Não é aconselhado para azulejos de parede, mas em verticais. No chão, não. No chão, não. Ok. Quantas camadas convém de tinta? De tinta, sempre duas. Vamos falar mais à frente. De primário, basta uma. De primário, basta uma de mão. De pintura, depois é que é sempre duas de mão. Isso também. Essa é uma regra que é base, não é? Qualquer pintura, duas de mão, é sempre o mínimo. Exatamente. No mínimo, duas de mão, é sempre aconselhável, até para ficar com micragem. Micragem é a espessura do filme. Porque as tintas são estudadas pelos conhecedores, quando fazem a tinta, e para poder anunciar ao mercado a resistência que a tinta tem, são sempre estudadas com 100 microns, que é uma quantidade mínima, e é feito até num vidro, que é uma superfície inócua, para não alterar nada na pintura. E, geralmente, essa espessura é sempre dada em duas de mão. Já sei que a pessoa pode dizer, ah, mas eu se esticar mais a tinta, mesmo assim, mas duas de mão é o comum e é o básico para aplicar uma pintura. Pinturas de uma de mão... Quando vamos comprar uma embalagem de tinta e vemos o rendimento, temos logo que ter em conta... Porque é sempre que dividir por duas. O número de mão. Exatamente. O rendimento é dado por de mão, até diz mesmo na embalagem. 12 metros por litro por de mão. Exatamente. Ou seja, aplicando duas de mão, já só dá seis. Ok. Ora bem, aplicamos o primeiro... Portanto, aqui é o nosso trabalho. Limpares o pó, como referiste, é extremamente importante, é um gesto que é simples fazer e faz toda a diferença. É simples fazer e faz toda a diferença no final. E depois, agora vamos falar aqui da pintura, eu vou pegar aqui na tinta, peço perdão de me virar a costas para o cenário, mas vou só pegar aqui na tinta para que possamos também exemplificar-vos agora sim a aplicação. A tinta que vais utilizar aqui nesta peça foi a mesma que utilizaste aqui no nosso cenário, não é? A mesma que utilizei no teu cenário. A mesma que utilizei no teu cenário. Esta tinta, como eu vos disse, é uma tinta que é tinta endorcedor. Tem que misturar os dois. Isto é misturado, ele também diz na embalagem, mas eu também posso dizer, há proporção de quatro por um. Quatro medidas de tinta, uma medida de endorcedor. Eu, por acaso, tenho aqui um copinho. Pedro, para se utilizarmos esta tinta, isso não dá para não usar, por exemplo, não, 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 não. Porque isso é uma dúvida que a sua escola conhece. Não, 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 mas esta aqui é vendida em kit e ainda tem um diluente. Não é uma opção. Ainda tem um diluente. Eu peço desculpa, mas o diluente, eu só tenho em embalagem de 5 litros, mas não faz mal, mas ainda tenho diluente para fazer a diluição da pintura e após até para lavar a ferramenta. Para fazer este trabalho temos que utilizar estas três. Estas três. Estas três. Estas três. Quatro. Porque o primário também precisa sempre do primalac. Ou seja, são sempre quatro produtos que tu vais precisar. Então, primário, tinta, o diluente e o endorcedor. Esta tinta é tinta, endorcedor e diluente. O primário. É antes. Como eu estava a dizer, a nível de proporção, isto é 4 por 1. Eu, por acaso, tenho aqui um copozinho, também consegues encontrar no mercado, que ele já traz aqui a nível de proporções. É mais fácil de te controlares a proporção. Imaginemos, aqui disto 4 por 1, como consegues ver. Eu encho até aqui de tinta, encho até aqui de endorcedor. O primário, tenho vários tipos de diluições. Eu quero diluir a 10%, ou seja, é o primeiro tracinho. Consigo logo, se não, arranjas um copo de medida, um copo de plástico, qualquer coisa, enches o copo, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes a tinta. Enches o copo com o endorcedor, uma vez, fazes a mistura, está feito. Estes copos facilitam porque já traz aqui as medidas, não é preciso estar a fazer contas de cabeça. Atenção. Agora só uma curiosidade, uma tinta, por exemplo, reúna todos esses artigos numa só, duvidas da qualidade. Oh Rui, não é duvidar da qualidade. Porque existe, não é? Já existe no mercado. Existe, existe. Mas, opa, isto é a mesma coisa que eu dizer assim, eu posso pegar, e peço desculpa por usar marcas, mas, eu posso pegar num motor de um Ferrari e pôr num Fiat 127. Ele vai andar, mas não vai curvar, não vai travar, não vai, como se fosse um Ferrari. Aqui é a mesma coisa. Uma, quando, o azulejo é das superfícies mais difíceis de aderir, quanto mais tu tiveres a certeza com primário, com pintura, vais criar uma adesão muito mais eficaz do que for uma tinta direta ao azulejo. A Robelac já teve uma tinta direta ao azulejo, mas, opa, trazia algumas reclamações, por exemplo, esta não traz, e que acho que, são reclamações, o problema não é da tinta, porque ela, ela funcionava bem, mas, por exemplo, com umidades, porque estamos a falar do azulejo, como eu te disse ao início, quando tomas banho, o primeiro sítio onde a condensação fica é no azulejo, porque é uma superfície mais fria, a água condensa e ficar no azulejo. São problemas que não são visíveis lá imediatamente, mas mais tarde? Mais tarde, bom ter. Pode ser, às vezes, um bocado mais difícil de trabalhar, mas vai trazer benefício mais à frente, e depois também temos a sorte, ou a opção. Eu quero pintar, porque para a louça sanitária não existe, não existe, ou então, eu não conheço, também não vou dizer não existe, porque não conheço tudo cá no mundo. Uma tinta que seja única, não é? Que seja direto à louça sanitária, percebes? E esta aqui, com resistência. E esta aqui, até a louça sanitária pode pintar os azulejos, quer dizer, fizeste uma renovação na casa de banho, pintaste os azulejos, os azulejos ficaram todos bonitos, e o lavatório é feio, vais trocar o lavatório? Se for para uma banheira com um palio e banho também se pode utilizar? Igual, 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 podes usar, e o processo é o mesmo, cuidada com uma coisa, principalmente uma banheira, a banheira com o passar dos anos vai ganhar-me muita sujidade, o desengrudoramento aí é mesmo fundamental mesmo, muito perder tempo no desengrudoramento, porque a banheira, os óleos do nosso corpo, a acidez do nosso corpo, vai deixando sempre a banheira com alguns detritos, e aí é que o desengrudoramento é mesmo um processo fundamental que vamos ter que... Ok. Agora, vamos aqui abrir a embalagem, atenção, isto é uma tinta, como é uma tinta de epóxi, mas é uma tinta de epóxi aquosa, tem um bocadinho de cheiro, mas não tem aquele cheiro que a gente estava habituado, por exemplo, nos vernizos automáticos, automóveis de dois componentes, que eram mesmo muito fortes, tem um cheiro, mas não é um cheiro que seja prejudicial para a saúde. Outra coisa que devemos fazer sempre, o agitamento da embalagem, sempre. Isso é para qualquer tinta também. Isto aqui, se calhar não se vai ver bem, mas eu aguardo em uma embalagem e tenho uma resina aqui em cima, isto é um processo, também ficas a saber, isto tem um nome, chama-se sinerese, isto é um processo que acontece na pintura quando ela está na embalagem, como as cargas são mais pesadas, as cargas vão ao fundo e a resina vem ao de cima. É um processo normal, não estraga a tinta, não. Agora, o que é que muitas vezes acontecia, principalmente nas tintas de parede, é que o cliente chegava à casa, tipo o iogurte, já abriste o iogurte, que vem aquele líquido em cima. Também se chama-se sinerese. A gente nunca deve virar, o erro comum que a gente fazia nos iogurtes era virar aquilo fora e depois é que comia o iogurte. Não, deves mexer e aqui é igual, nunca bater este líquido fora, a gente deve envolvê-lo na pintura, porque é a resina que vai ligar as cargas que estão aqui dentro. Deves sempre fazer a agitação da embalagem, sempre. É uma das coisas também fundamentais para que a tinta fique homogénea e principalmente em tintas com brilho, que é o caso desta. Tu, se não fizeres uma homogenização correta, o que é que pode acontecer? Quando estás a pintar, a tinta ao secar pode ficar com mais brilho de um lado, com menos brilho do outro, porque tu não fizeste... E deve ser feita na lata. Na lata. Já depois no tabuleiro. Não, não, não. Na lata, antes de virar para o tabuleiro. O tabuleiro já deves virar a pintura final. Já pronto. Isto é uma tinta que... Ah, outra coisa, Rui. Ainda bem que estava agora aqui agitário. Quando fazemos a proporção, esta lata, eu podia dizer assim, esta lata é para esta embalagem toda. Ou seja, isto já vem à proporção. Tu vais ter que gastar esta embalagem nesta lata. O endorcedor nesta lata. Só que não convém fazer logo a diluição toda, porque isto convém aplicar duas de mão, como eu te disse previamente. Exatamente. E isto, depois da gente fazermos a mistura, depois de fazermos a mistura, só tem um tempo de vida, chama-se tempo de vida, de cerca de quatro horas. Ou seja, aí depois já começa a perder particularidades e depois já começa a ser difícil de espalhar a pintura. Temos uma margem de manobra de quatro horas. Exatamente. Um tempo de trabalho, um tempo de vida de quatro horas. Cerca de quatro horas. Também depende da temperatura do ambiente. Por isso, não é uma tinta para... Isso também vai influenciar, não é? Não é uma tinta para tu estás a fazer a mistura e desalmoçar depois. Não, é fazeres a mistura e fazeres a aplicação da pintura. Deixas-me secar e depois é quando desalmoçares. Exatamente. Não convém... Olha, é meio-dia, vou almoçar ao meio-dia e meia, vou já fazer a mistura. Não, isso não, isso não. Ou ir ver a novela ou o telejornal. Exatamente. Ou ir ver o FQP. Ou ir ver o FQP. Também não convém. Posso colocar aqui uma questão? Pode, Rui. O tempo de secagem do primário. O tempo de secagem do primário é entre quatro a seis horas. Mas podes deixar de um dia para o outro. Por exemplo, não perdes nada em deixar de um dia para o outro. Se calhar é preferível. Ele ao fim de seis horas está assim. Mas isso também depende das condições, da temperatura que temos no espaço que vamos pintar. Exatamente. Mas ao fim de seis horas já podias dar a primeira mão de pintura. A única coisa mais ingrata é que imaginemos que desces o primário às dez ou às onze da manhã. Porque de manhã chegaste lá às oito. Levantaste às oito. Desengorduraste. Desengorduraste a parede. Exatamente. Deixas esperar cerca de duas horitas para que o azulejo segue. Aplicas o primário às onze ou ao meio-dia. Ou seja, só às seis da tarde é que podias estar a pintar. Vais pintar às seis da tarde? Não. Deixas para o dia a seguir. Não faz sentido. Mas poderias fazê-lo. Ao fim de seis horas poderias fazê-lo. Não havia problema nenhum. Claro que uma questão para que serve o endurecedor? O endurecedor vai fazer secar a tinta e torná-la mais rígida. Mais resistência aos produtos abrasivos que vamos usar a seguir na limpeza. Percebes? Vai dar mais resistência. Mas o endurecedor é igual... Quer dizer, cada tinta tem o seu endurecedor mas o efeito do endurecedor é igual em todas as tintas sejam de dois componentes. Ou uma massa por exemplo, massa de poliéster que é uma massa de dois componentes também. Leva uma massa e depois um endurecedor. É sempre para dar mais resistência ao que for, à massa, à pintura, seja o que for. Vai formar uma camada resistência. Mais resistência. Exatamente. Vai dar mais resistência. Olha outra questão. Diz-me. Quanto ao relevo podem indicar se a tinta também se pode aplicar à pistola? Podes. Podes aplicar. A única particularidade ainda bem que essa senhora ou o senhor não sei fez essa pergunta. O primalac também pode ser aplicado à pistola tem que diluir a cerca de 15% e pode aplicá-lo. Mas esta tinta para ser aplicada à pistola ela para ser aplicada ao rolo tens que diluir a 5% com diluente. Fazes a mistura como eu vou fazer agora e depois diluís com diluente a cerca de 5% do volume do que estás a utilizar. Se for à pistola tem que ser no mínimo 15% ou seja a tinta tem que ficar mais líquida para poder passar na ponteira da pistola. Então a diferença é só na quantidade de diluição. E não é só isso. Uma tinta dada à pistola qualquer tinta dada à pistola vai dar um acabamento mais uniforme. Ou seja tens também saber trabalhar com a pistola claro mas a rolo fica sempre estes laios do rolo perdoa-me a expressão fica liso mas não fica lacado. E rentabiliza-se mais a tinta dessa forma? Podes rentabilizar há muitas vezes que aplicada à pistola tens um rendimento maior e depois tem outra coisa que pode-vos acontecer. A sensação é essa. O tamanho é um bocadinho a parte não tem nada a ver com o tema do eixo mas tem um bocadinho a parte principalmente nos brancos uma tinta dada à pistola uma tinta dada à atriz ou ao rolo geralmente a tinta fica mais branca à pistola a brancura é maior explico-te porquê porque tu com uma pistola principalmente uma pistola airless que é uma pistola profissional a tinta bem desde atenção pois há aquelas pistolas da HVLP que aí não aí é o ar que empurra a tinta a tinta fica num copozinho em que o ar empurra a pintura as tintas airless que eu estou a falar não é pintura aquilo é engatado mesmo no baldo ou na lata e a pressão mecânica é que faz é pintura desde a embalagem até à ponteira da pistola não leva ar não leva nada é sempre tinta e ela é pousada na parede tu estás a projetar para a parede a tinta pousa na parede tu por exemplo quando estás a pintar com o rolo ou com a trincha tu estás a esfregar a tinta na parede ou seja a nível de brancura eu tive um exemplo vou dar um exemplo agora até pessoal na minha casa eu pintei as paredes à pistola mas depois levava assim um rodapézinho em cima um rodateto em cima fazia assim uma reentrança e eu aí tive que ir dar à trincha por causa de não sujar para não sujar o teto por causa de não ter que estar a isolar o teto e eu garanto a ti que onde eu dei à trincha a tinta é a mesma e parece que não é tão branco como as paredes porque foi dada à trincha ou seja tu estás a esfregar a tinta a outra pousa na parede percebes é diferente Ruizinho vamos então fazer aqui a mistura porque senão isto não anda também convém perder um bocadinho de tempo aqui a fazer a mistura porque é importante é necessário e convém a gente seguir a regra como eu tu disse de 4 por 1 mas precisa andar a pesar ao limite mas sim mas essas regras fazem diferença mas fazem diferença e deve-se respeitar porque por muito endurcedor pode fazer a tinta estalar e por pouco endurcedor pode também fazer com que a tinta demore mais a secar e o brilho depois não fique uniforme no endurcedor convém mesmo a dose certa é a mistura da tinta com o endurcedor como eu tu disse tenho aqui neste copo é mais fácil já tenho aqui a medidor de 4 por 1 era fácil deixa-me já cortar aqui um bocadinho de papel para depois limpar a embalagem para não sujar podemos sujar o cenário e para a gente fazer aqui um trabalho a artista direitinho sem problemas como eu tu disse vou ter que me baixar peço desculpa mas tem que ser para ver aqui a medida pronto já está já está como eu tu disse deve-se sempre limpar isto na embalagem porque senão ela seca aqui depois a embalagem não fecha direito entra ar faz secar a tinta e não é isso que a gente quer porque imaginemos outro pequeno pronor também faz diferente não porque imaginemos que a gente era uma é verdade e nós não lembramos de uma altura ou uma banheira mas uma banheira já gasta quase uma embalagem depende da banheira mas o lavatório que é uma área pequena queres pintar queres pintar o lavatório não usaste a tinta toda quanto melhor a guardares mais ela tu vai durar um dia mais tarde se quiseres utilizar se deixares entrar ar se a tampa não ficar bem fechada a tinta vai estragar e é dinheiro que tu estás a botar uma embalagem dessas qual é que é o rendimento? dá um rendimento de cerca de 12 metros quadrados uma de mão ou seja cerca de 6 metros quadrados duas duas de mão então isso é uma área dita com as dimensões normais não é? exatamente isto é muito usado na pintura de banheiras por exemplo sobra um bocado mas gastas numa banheira convencional gastas uma embalagem a pintar por dentro e por fora atenção estou a falar por dois lados claro agora vamos fazer aqui o endurecedor peço desculpa de estar a ser um bocado um bocado mais maçudo mas tem que ser mesmo assim porque tem que fazer a mistura e perde sempre um bocado um bocado de tempo outra coisa o endurecedor é muito gelatinoso em tempos frios de inverno a gente agora estamos no verão não temos esse problema mas de inverno acontece que ele por vezes fica muito espesso a gente só aquecer assim com as mãos antes de se puseres assim as mãos à volta da embalagem vai aquecer vai aquecer e ele torna a ficar líquido outra vez porque ele com o frio tem tendência a ficar mais gelatinoso com esse gesto simples resolvemos a situação um bocadinho antes de usarmos a embalagem metemos as mãos o nosso próprio calor do corpo vai tornar essa situação como tu disseste acontece mais no inverno exatamente agora neste momento não tínhamos esse problema porque porque estávamos agora opa aí está feito aí está o que é um pouco de papel peço perdão e vamos vamos fazer agora aqui a aplicação então o endurcedor colocamos diretamente no medidor certo exatamente no qual ponto temos a mistura exatamente ainda bem que fizesse essa pergunta porque agora esta parte é importante como eu te disse tens que usar de inverno também só que tu não vais usar de inverno agora convém primeiro fazer esta mistura ok fazes esta mistura da tinta com o endurcedor e só depois da mistura estar feita é que viras o diluente não podes virar logo os três ao mesmo tempo não temos nenhum tempo que espera basta misturar é só fazer a mistura e depois e depois misturar o diluente agora já é um processo mais rápido agora é o processo mais rápido e qual é a quantidade de diluente que você tem que ficar cerca de 5% que neste caso é um bocadinho mesmo para esta quantidade é um bocadinho mesmo ok deixa-me só até 5% do total da tinta que temos no medidor exatamente já está já está aqui está o diluente é só o diluente é só obrigatório obrigatório é considerado na primeira de mão mas se fizerem nas duas de mão não perdem nada porque vai tornar a tinta mais líquida mais fácil de aplicar só por isso mas a ficha técnica até só diz que tens que ir a diluir a 5% na primeira mão na primeira mão então na segunda de mão caso que se nós quisermos diluir é menos quantidade também o 5% podes diluir a 5% na mesma porque não perdes não perdes não perdes nada por tudo isso vamos só passar aqui o pano depois vou usar aqui o copo ficou marcado então essa face também já está não é? já está agora está misturado vamos virar aqui viramos no tabuleiro viramos no tabuleiro e está viramos aqui no tabuleiro vou pousar aqui de maneira a que não suje nada pegamos no rolinho aqui é que é a grande questão isto pode ser aplicado com um rolo de pelo de rato ou aquele rolo de lacar ou pelo mais fruto sim, aquele pelo rapado ou então com um rolo de esponja eu pessoalmente gosto mais do rolo de esponja porque é mais fácil dar acabamentos bonitos agora o que é que se pode fazer também e é uma dica que eu deixo lá para casa porque o de esponja só tem um defeito que é como ele é de esponja a gente se apertar muito com ele ele cria umas bolhas percebes? ele tem que ser trabalhado de uma maneira muito levezinha e aí a alternativa já é o rolo de pelo de rato já é mais fácil de espalhar há quem espalhe com o rolo de pelo de rato e depois venha atrás só com um rolo de esponja ou seja, usa dois rolos espalha com o pelo de rato e depois vem com o de esponja só a dar acabamento só a dar acabamento mas é correto usar tanto um como o outro tanto um como o outro é uma questão depois de gosto porque há pessoas gostam mais de um há pessoas gostam mais de outro e há pessoas gostam dos dois por isso é que utilizam um e depois utilizam o outro sim, sim, sim deve-se fazer a homogenização da pintura aqui no rolo por isso é que existem estas estrelinhas aqui no toboleiro que é para tu pôs a tinta de uma maneira homogénea no rolo porque se não, se reparares ela ficava mais de um lado que do outro e depois principalmente nas primeiras roladas tu ias notar a diferença ias notar a diferença da tinta que estás a deixar eu vou isolar só aqui um bocadinho deixar aqui uma tirinha branca para depois no final se consiga ver o azulejo, o primário e a pintura ok o azulejo, o primário e a pintura olha, vamos passar agora à parte da aplicação vou só fazer uma questão podes fazer enquanto quando aplicamos essa tinta numa louça sanitária nota-se que foi pintado? não, fica um acabamento quer dizer atenção é sempre a experiência da pessoa vai influenciar sempre o acabamento final percebes? a experiência a paciência o gosto que a pessoa tenha porque isso também faz também interfere muito o gosto que a gente tenha no que está a fazer percebes? porque há pessoas que é peço desculpa pela sinceridade mas a verdade é essa às vezes acaba também a ser uma necessidade é bota e brita bota e brita lá para cima e seja o que Deus quiser há pessoas que não que têm mais gosto querem aquilo mais direitinho e também têm mais experiência também a experiência também conta e mas fica um acabamento 100% eu já fiz demonstrações em loja por acaso aqui nesta nunca fiz até porque esta loja abriu já neste contexto de pandemia e agora a nível de demonstrações está um bocado um bocado parado mas já fiz demonstrações até mesmo pintar lavatórios em loja em loja para os clientes ver e é fácil é fácil tendo cuidados e respeitando respeitando a tinta e tentando se informar porque a gente também quando compra uma pintura devíamos fazer sempre ter o cuidado nos informarmos sobre a pintura como é que se aplica porque nem todas as tintas se aplicam de maneira quer dizer a tinta aplica-se maneira igual mas há aqueles pormenores que às vezes diferenciam de uma tinta para a outra e que são muito importantes percebes que são muito importantes por exemplo esta tinta que eu estou aqui a aplicar é uma tinta que não me permite que não me permite e eu por exemplo a andar aqui perdoa-me a expressão a namorar muito com a tinta eu tenho que trabalhar certinho porque se eu deixar secar 5 ou 10 minutos e quiser vir atrás ela já me começa a embrulhar no rolo já não me permite não me permite estás a ver olha aqui eu até estou a fazer propósito o rolo tu não sentes porque sou eu que estou com o rolo mas o rolo já me prende mais já não espelha com tanta facilidade percebes isto é uma tinta que convém andar sempre convém ir pintando e ir andando não é estar a pintar e a conversar com o marido ou com a esposa é ir começando a trabalhar e não come a parar tem uma questão relacionada com o diluente diz-me perguntam se é celuloso ou sintético não é um diluente de epóxi próprio para esta tinta é mesmo específico é mesmo específico para esta tinta isso é uma dúvida também que surge com frequência não não é um diluente de epóxi e é próprio para esta tinta ok como vês Rui está aqui a pintura claro que só tenho uma de mão tínhamos que deixar secar e aqui era isto que eu também queria vos indicar tempo de secagem para pintura 12 horas no mínimo se deixares 24 até era o ideal 12 a 24 horas da primeira de mão para a segunda exatamente tempo de secagem da segunda de mão para poderes utilizar para pintar por exemplo pela banheira por exemplo neste exemplo quanto tempo é que este já está a mais porque eu acabei de o pintar na quarta-feira por isso já está já está a mais mas o que eu te estava a dizer é das a primeira de mão tens de esperar no mínimo 12 horas ou aconselhável seria 24 para aplicares a segunda de mão deste-se a segunda de mão para poderes utilizar o azulejo ou a banheira imaginamos que estávamos a pintar uma banheira para poderes utilizar a banheira aí é que é mesmo 24 horas não tens outra opção ou seja imaginamos que queres renovar uma banheira três dias vais perder a banheira vais poder perder deixar de usar a banheira primeiro dia a desinfecção e a aplicação do primário o segundo dia a aplicação da primeira de mão o terceiro dia a aplicação quatro dias desculpa o terceiro dia a aplicação da segunda de mão e depois mais um dia para pelescar totalmente para depois ser utilizado exatamente por causa da água quente então no caso de uma banheira quatro dias quatro dias e ao fim do quinto dia já estava já podes utilizar a banheira exatamente aqui nós verificamos precisamente a mesma situação que tu fizeste aqui exatamente aqui já tenho as duas de mão aqui já tenho as duas de mão são duas utilizaste duas aqui utilizei duas aqui utilizei duas de mão aqui só tenho uma como vocês viram aqui utilizei as duas de mão a nível é um produto que é muito fácil de aplicar vocês podem ver é muito fácil de aplicar desde que sigas estas regras que eu te disse agora quando estás a aplicar com o rolo não convém vises atrás deixar secar muito convém ir trabalhando sempre certinho não convém que haja muita perca de tempo como eu te disse isto tem um tempo de vida de quatro horas mas não quer dizer que a tinta está fresca durante quatro horas e ao fim quatro horas seca ela vai secando até durante essas quatro horas e por isso é que convém sempre ir trabalhando e fazer a mistura conforme vais fazendo imaginemos uma casa de banho tem esta parede esta 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 hoje só vais fazer esta parede porque opá não tens tempo de fazer tudo fazes a mistura de maneira que saibas que dá para esta parede não convém fazer a mistura para tudo porque depois ela seca depois não vamos utilizar convém ir sempre fazer a mistura conforme vamos precisar estás a estragar o produto sem necessidade é exatamente estás a estragar o produto e este produto depois se seca já não dá para reutilizar cada uma das pessoas dizem ah mete mais um bocadinho diluente e ele vai estar a tirar propriedades ao produto e ele depois vai ganhar grumos não vai ser eficaz a pessoa vai ficar desanimada e o produto não tem culpa nenhuma isso aplica-se a qualquer tipo de tinta qualquer tipo de tinta há tintas que por exemplo é a mesma coisa que as massas por exemplo a gente faz a massa faz a aplicação uma massa começa a ficar dura o que é que a maior parte das pessoas faz mistura mais um bocadinho da água e está a tirar propriedades à massa mas pensa que está a fazer render não está não está porque está a tirar propriedades muito fácil agora até se tivermos um bocadinho tens alguma pergunta tenho uma questão relacionada com a louça de casa de banho se com o tempo não vai descascar ou seja quando se faz a lavagem a manutenção com o passar do tempo Rui é o que eu te digo isto tem uma durabilidade muito grande mas nada é eterno eu sou o mais sincero o mais sincero que posso mas já já temos casos pintados há 10 anos 15 anos e que estão impecáveis agora também não te consigo dizer que vai durar para sempre é sempre uma pintura é isto que eu queria que as pessoas mas seja com esta tinta seja com qualquer tinta atenção a gente tem que se lembrar sempre que estamos a fazer uma pintura não é um azulejo dura sempre muito mais que uma pintura não haja dúvida quanto e mesmo assim os azulejos não duram para sempre depois começam a ficar sujos começam a ficar amarelos começam a ficar desgastados e uma pintura é sempre uma pintura agora a nível de pintura de azulejo é das pinturas que tem mais resistência até por ser uma tinta de dois componentes só o facto de ser dois componentes torna-se sempre mais resistente com a tua experiência qual é que é a durabilidade? uma banheira normal se aplicarmos esta olha nos azulejos para 20 anos dura de certeza depois tens de pensar uma coisa pintaste azulejos e a banheira a banheira vai ter mais desgaste com azulejos não sei se estou-me a fazer perceber toma banho anda em cima estás a perceber é os maios de utilização rápida exato pois há aqueles ciclos de água quente água fria porque a maior parte por exemplo o esmalte o esmalte convencional a água em si faz-lo ficar mole e descascar mas a água quente ainda faz mais o problema é mesmo a água quente nem é a água fria é a água quente e aqui a nível da resistência este produto tem uma excelente resistência para o efeito que é agora lembrei sempre eu não gosto nem de tirar soas nem de criar é sempre uma pintura agora num azulejo dura 20 anos também tem muito a ver com as tendências claro exatamente às vezes está na moda uma determinada cor e o produto ainda está em condições de ainda ser utilizado a tinta ainda está boa depois renova-se para outra cor mudaste porque acontece muito os móveis de cozinha quantas vezes as pessoas ao longo da vida mudam os móveis de cozinha algumas vezes e depois mudam o móvelzinho e depois já não gostam do azulejo com o móvel de cozinha esta é uma possibilidade que tens de pintar os azulejos ter bastante resistência tu podes usar aqueles produtos convencionais de cozinha desingredurantes à vontade em cima disto não há problema nenhum o mais cuidado tens que ter é que os abrasivos que vais pôr aqui os fregões são aqueles da louça não vais usar aqueles que esfregou um palhadaço para esfregar aqui a parede é demasiado agressivo é demasiado agressivo agora aqueles de lavar a louça do scott britch perdoem a expressão podes perfeitamente utilizar é resistente à maior parte dos produtos químicos que a gente usa no dia a dia e permite-nos diversificar e dar uma vida nova a uma cozinha a uma casa de banho um esmalte convencional tens esses dois por exemplo um abase solventes e um abase d'água este é a base d'água este é a base d'água o outro que tens ao lado é a base de solventes tu podes perfeitamente utilizá-los desde que não seja não é aconselhável em cozinhas e casas de banho aí não com a umidade eles têm tendência a reter a umidade e depois já vão descascar com mais facilidade e não tem a mesma resistência aos químicos de limpeza mas tanto como um outro são resistentes são resistentes agora para zonas de cozinhas e casas de banho a roda é lá que não aconselha não aconselha não quer dizer que não possa ser aplicado mas a garantia não vai ser 100% eficaz agora um halo de entrada um corredor aquelas casas mais antigas que lavam o lombrinho de azulejo até meio da parede pode perfeitamente aplicar desde que não seja zona onde tenha condensações permanentes não há problema não há problema nenhum pode perfeitamente o processo era exatamente o mesmo limpeza desengorduramento aplicação do primário ou primalac e depois aplicação de duas de mão do esmalte seria exatamente o mesmo o mesmo passo no próximo workshop é que a gente pode fazer vamos falar de uma maneira diferente que é já temos tempo com este sim sim não mas queria para relacionar um com o outro porque muitas vezes outra coisa que também posso já deixar no ar para despertar o interesse para o próximo workshop no próximo workshop a gente vai falar do barramento total da parede então quer que eu também pronto eu também já trabalhei no Luau Merlap não é segredo para ninguém e muitas vezes questionavam sobre quando era colaborador questionavam-me sobre isso quando eram os clientes que era ai mas eu então se existe quinta cadeira ou azulejo e eu não quero deixar e eu quero deixar de ver o azulejo em vez de barrar a parede toda barro só as juntas faceio só a junta do azulejo e depois faço a pintura já deixo de ver o azulejo é mentira porque cada vez tens de tocar neste assunto porque temos aqui uma questão relacionada precisamente com as juntas ao pintar os azulejos as juntas ficam da mesma cor ou mais escura? não, fica da mesma cor fica exatamente da mesma cor do azulejo por exemplo olha vou te dar o exemplo aqui tens aqui tens o exemplo prático não sei se a câmera consegue apanhar eu fiz a junta cinzenta para conduzir com o azulejo que eu também apesar de ser para pintar eu gosto de fazer as coisas como mandar sapatilha junta cinzenta a conduzir com o azulejo dei o primalato que a junta já está branca e dei o epóxi e dois componentes o amarelo a junta está amarela fica exatamente a mesma cor do azulejo o que pintar os azulejos pintas as juntas atenção a uma coisa se a junta for muito funda já estiver muito desgastada muito funda o rolo pelo de rato pode às vezes não chegar bem à à à à à àquela cova que tem da junta aí podes usar aí o rolo de esponja já é mais fácil porque como ele é esponja ele entra naquela cova e consegue deixar a tinta ou então com uma trincha fazes o preenchimento primeiro da junta e depois pintas o azulejo agora como isto é uma tinta como eu vos disse que não convém demorar muito tempo começares a pintar e depois demorares muito tempo e fiz atrás outra vez quando estás com a trincha convém-lhes fazendo por exemplo imaginemos esta série de azulejos com a trincha e passar logo o rolo pintas logo fazes com a trincha e pintas logo o rolo não convém fazeres as juntas com a trincha da parede toda e depois vises atrás fazer o rolo pintas com o rolo porque senão ela seca e depois já não é mais difícil pode-se notar depois vocês podem ver está aqui um acabamento bastante fácil foi bastante rápido como vocês verem um acabamento lisinho muito fácil muito fácil de aplicar e para quem quiser mudar os azulejos acho que é uma excelente opção acho que é fácil é rápido não é a nível dispendioso já é muito subjetivo porque o que é car para uns pode ser car para outros e aí não é temos sempre pouca de falar mas ainda consideramos que seja um produto mais caro mas mesmo assim é muito mais barato que mudas os azulejos vai ter a qualidade que tu já referiste e muito mais barato que mudas os azulejos com muito menos trabalho com muito menos trabalho porque não precisa estar a arrancar os azulejos fora e com aquela parte que falámos ao início até mesmo da sustentabilidade não estás a criar atritos porque este tipo de atritos são muito difíceis de reciclar percebes não estamos a criar atritos não estamos a criar nada como eu te estava a dizer a Rui agora dúvidas tendes mais algumas dúvidas? por enquanto não se quiseres dar alguma dica que seja importante pronto a nível de dicas que a gente possa dar como eu vos disse até agora vou fazer então já que temos tempo eu disse-te a ti que não podias vir atrás foi o que eu te disse exatamente e vou-vos mostrar agora o que é que pode acontecer se a gente for atrás e não é defeito do produto não é que o produto esteja estragado é feitio é assim do produto tu agora se vieses aqui estás a ver que ele já começa a embrulhar e a ganhar umas bolhas e a ficar rugoso olha vês? sim sim estás a ver que já não espalha a tinta de uma maneira uniforme e se eu ainda lhe meter mais tinta ainda pior fico doente como se costuma dizer se eu ainda lhe meter mais tinta por isso é que não convém convém teres o cuidado esta situação acontece com frequência não é Pedro? acontece às vezes o que? se a pessoa não tiver com cuidado a fazer isto por exemplo teve a espalhar a tinta esqueceu deixou aqui o termo popular eu peço às vezes desculpa de usar estes termos mas é o que se usa no meio comum deixou um frado um frado o que é? deixou um bocadinho para o pintar chama-se deixou um frado na parede e então depois tenta ir lá atrás só àquele sítio para ajeitar já é muito complicado com este tipo de tinta com esta tinta ou com qualquer uma que seja deste género de dois componentes são tintas que não por exemplo na repintura automóvel pela maior parte das tintas as dois componentes nem permite ser aplicado a rolo tem que ser tudo aplicado à pistola já por causa disso como elas checam muito rápido e não tem dificuldade em andar a espalhá-la com o rolo e eu agora se vier aqui estás a ver com o rolo nem me rola? olha o rolo até me custa a rolar isto eu estou a explicar o que não se deve fazer atenção não se deve fazer isto porque o rolo até custa a rolar porque a tinta já está a secar e era muito portanto isto é aquilo que não se deve fazer esta parte agora exatamente era a parte mas é a parte que muita gente faz daí tu queres referir exatamente muita gente faz porque deixou um fradezinho ou porque até estava a pintar e tocou o telefone foi atender o telefone e quando veio já está difícil de esforçar ali a emenda e já ou seja na primeira mão também não temos que ter muito este cuidado mesmo que fica algum fradezinho ou alguma coisa na segunda mão e terminar e terminar era o ideal principalmente pessoas estamos a falar num live stream que se calhar a maior parte são particulares e são pessoas que gostam de fazer bricolagem e que agora estão-se a atrever a fazer isto isto é um serviço que pode ser perfeitamente feito para um particular agora tem que se dedicar ao trabalho não pode querer fazer há coisas que a gente pode fazer 5 minutos agora e depois vamos descansar e vimos fazer mais 10 minutos ou um quarto de hora e vamos descansar outra vez e não há problema nenhum a pintura não a pintura é começar e acabar porque senão vai correr mal uma questão tenho um chão em cerâmica que detesto essa tinta dá também para o chão para o chão não temos tintas próprias vocês não comercializam as minhas tintas de pavimentos mas temos tintas para pavimentos por acaso agora temos uma gama nova mas essa associação também surge muitas vezes que a pessoa associa que é uma tinta epóxica que é resistente para o chão e sim e sim é uma tinta agora uma tinta de ser epóxi não quer dizer que seja paixão há tintas de epóxi de paixão há tintas de epóxi para paredes é que isso é precisamente essa a tinta de epóxi existe umas específicas para pavimentos e outras para luzes sanitárias cometi um erro agora peço desculpa Rui cometi um erro e vou-vos dizer nós por acaso estamos agora a começar a trabalhar com a gama na Lohamelá com uma gama de tinta para pavimentos para pavimentos e até é à base d'água da Robelac? sim 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 está na fase de abertura de códigos pronto uma coisa mais mas vai já há lojas que tem e até já há lojas não estar ainda no país todo mas já está em lojas tem porque há esta fase de teste de ver como é que o mercado aceita da vossa parte claro eu faço teste porque o mercado aceita para introduzir nas vossas lojas e até tenho a vantagem que também dá para fazer por afinação e dá para escolher não tem que se limitar só não dá para fazer coisas escuras muito escuras preto cinza escuro um azul escurão não cores ou claras ou mais ou intermedias agora para mim temos uma gama por acaso para pavimentos que é o Maxi Cover até o nome da tinta chama-se Maxi Cover e permite andar em cima e isso tudo permite andar em cima até estava a cometer esse lapso estava a dizer que vocês não comercializais mas já estão a começar a comercializar ok Pedro estamos aqui para isso a terminar queres uma mensagem final não queria que as pessoas ficassem com esta ideia do que eu lhes tentei explicar isto é a primeira fase dos dois processos que podemos fazer para pintar azulejo aqui fica o azulejo mas pintado se calhar é um tema que se calhar as pessoas desejam outro tipo de coisas porque lá está casas antigas que antigamente os azulejos levavam aqueles relevos aquelas florzinhas aqueles desenhos isto não permite esconder esse tipo permite pintá-los mas fica lá nota-se na mesma nota-se na mesma os desenhos e os relevos agora no próximo workshop que vamos falar no barramento e nas massas que existem para barrar ensiná-los a pintar no próximo vamos ensinar a renovar a renovar e nomeadamente aplicar azulejo sobre azulejo não é? azulejo sobre azulejo já não é o que vamos falar no próximo workshop mas também é uma opção porque para renovar podes ou aplicar um azulejo novo ou transformar aquilo numa parede e quando eu digo parede era isso que eu queria que as pessoas ficassem com conscientes eu vou ensinar espaços para deixar de ver o azulejo mas depois podemos seguir mesmo depois podemos dividir em várias podemos aplicar uma tinta podemos aplicar uma massa decorativa podemos aplicar papel de parede podemos depois em cima da massa podemos fazer mil e uma coisas podemos criar uma base para poder exatamente para fazer o que nos apetecer perdão a expressão e pronto espero que tenham gostado que tenham aprendido alguma coisa pá tentei ensinar-vos o melhor que posso explicar-vos o melhor que posso espero que aprendam tenham atenção regra geral desengorduramento primário tinta de acabamento um não funciona sem o outro exatamente tudo em conjunto isto chama-se esquema de pintura cada vez mais as pessoas têm que se habituar à palavra é uma palavra que cada vez mais o mundo da bricolagem vai ficando mais profissional já deixa de ser bricolagem pura e dura e ficar uma bricolagem já com algum atrevimento mais para mentir a expressão e então as pessoas têm que se habituar a ouvir falar em esquemas de pintura porque o esquema de pintura é os procedimentos que cada marca te diz são as várias fases não é? o que tens que fazer para resolver um tipo de problema para resolver um tipo de problema neste caso desengorduramento primário pintura ok Pedro então marcamos encontros aproveito já para dizer que o nosso próximo workshop não é na próxima semana mas sim no último fim de semana do mês dia 31 no mesmo horário das 15 horas eu e o Pedro e o Patrício estamos aqui para ver mais dicas e mais truques de como renovar os asleis de casa sem retirar os antigos está correto Pedro? certo então até lá Pedro até a próxima e obrigado quanto a ter sido também muito obrigado por ter estado a acompanhar-nos já sabe que o nosso workshop fica disponível de imediato no Facebook da Roamerlan mais tarde no nosso site em www.roamerlan.pt e também no nosso canal do Youtube em Roamerlan, Portugal muito obrigado pela sua presença e uma muito boa tarde e aí